A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trabalharam muito para levar os pais dela no encontro que a gente faz na chácara e elas conseguiram levar o pai e a mãe no encontro. E lá no encontro eles entregaram a vida deles para Jesus e eles batizaram. Daiane pode me ajudar aí certinho Mas eu acho que tem No máximo quatro meses Que eles batizaram E ela fala assim Agora sim a nossa casa tem Pais porque a mãe O pai não bebe mais Então Lá na casa eles bebiam E vinha demônios Na vida deles Até as meninas ficavam endemoniadas A irmãzinha dela Que é acho que um ano Dois anos mais nova Pastor Rai e pastora Ana Ficavam endemoniados Na nossa célula Daiane que várias vezes Expulsou o demônio dela Eu também expulsei o demônio dela E agora Toda a família foi liberta Inclusive a casa dela Agora é uma casa de célula É uma casa de oração Tem uma célula de adultos Que funciona lá e tem essa célula De criança Que abriu agora Algumas semanas E eles estão ganhando Todos os familiares Para Cristo Estão ganhando Os parentes da mãe Do pai Sabe Deus tem feito Deus tem feito assim Uma transformação Na vida dessas meninas E da irmãzinha dela Então Se o pastor puder nos ajudar Realmente cuidar dessa família Já teve vezes Que eu e a Daiane Tivemos que conseguir Cesta básica Para eles Porque A mãe dela O pai dela é pedreiro E a mãe dela Parece que trabalha Em serviços gerais Uma coisa assim E a gente É um prazer Ajudar essa família Pastor Ra É um prazer mesmo Porque Eles têm se achegado Na presença de Deus Eles entregaram A vida deles Para Jesus E toda a família Foi liberta É lindo Ver a história deles Ah tá E sobre o câncer Da mãe dela A mãe dela Tirou o útero Tá com Acho que Três meses Também Ela tirou o útero E o médico disse Que não ficou Nenhum resquício Do câncer Porque ele achou Que depois Que tirasse o útero Dela Ia ter algum câncer Ainda lá Enraizado Alguma coisa E elas falam Que a oração Delas lá Na cadeira Da oração Foi ouvida Porque não deixou Nenhum resquício Nem precisou Fazer quimioterapia Depois que tirou O útero dela Então é uma família Que precisa mesmo Da nossa ajuda E das nossas orações E das nossas orações